E na coluna saúde, vamos falar sobre a enxaqueca que atinge mais mulheres do que homens. Eu vou conversar com o especialista em dor, André Manzano. Quem sofre de enxaqueca sabe que a dor é contínua e muito forte. E essa dor pode variar de 4 a 72 horas. Às vezes, nem os remédios ajudam a controlar a dor. Geralmente, esse tipo de cefaleia vem acompanhada de fotofobia, náusea e vômito. Segundo o Ministério da Saúde, a enxaqueca atinge mais as mulheres do que os homens. E ela acontece mais em pessoas com idades entre 25 e 45 anos. As causas exatas da enxaqueca são desconhecidas, embora se saiba que elas estão relacionadas com alterações do cérebro e possuem até mesmo influência genética. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca é a décima doença mais incapacitante e 15% da população mundial sofre em decimal. No Brasil, são aproximadamente 30 milhões de pessoas vítimas da doença. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o médico André Manzano, que está falando direto de São Paulo. E André é médico especialista no tema. Você também pode se participar dessa entrevista, mande as suas dúvidas para a nossa central de atendimento, ao telespectador, no número 4002-2884 ou no nosso site, g1.com.br.globonews. Doutor, boa tarde. O que provoca, afinal, a enxaqueca? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, telespectador. Bom, professor, como você disse, nós não sabemos exatamente a causa da enxaqueca. O que nós sabemos é que existem alguns fatores que são desencadeantes da enxaqueca. Os mais comuns, então, é o estresse, a ansiedade, o jejum prolongado, a falta de sono, o sedentarismo, o uso, na verdade, a ingesta de alguns alimentos, às vezes queijos, às vezes vinhos, às vezes chocolate, vai depender de cada paciente. Esses são os principais desencadeantes da enxaqueca. Agora, doutor, uma das diferenças entre a dor de cabeça comum e a enxaqueca é a duração, né? Além disso, tem outras diferenças? Sim, existem outras diferenças, né? Então, a enxaqueca, usualmente, ela é de um lado só da cabeça, embora possa acontecer dos dois lados. Ela é pulsátil, ela está associada, então, como você disse, a fotofobia, ou seja, a luz incomoda muito, fonofobia, o barulho incomoda muito, náuseas e vômitos. Tá certo. E existem níveis diferentes de enxaqueca, doutor? Existem. Então, nós podemos graduar a dor de cabeça, a enxaqueca, de acordo com a intensidade. Usualmente, nós fazemos isso numa escala que vai de 0 até 10, onde 0 seria ausência de dor e 10, a maior dor que o paciente consiga imaginar. Então, acima de 7 seria uma dor muito intensa. E nós podemos também classificar de acordo com o número de dias que o paciente tem dor no mês. Abaixo de 15 dias no mês, seria uma cefaleia, uma enxaqueca episódica. Acima de 15 dias no mês, por mais de 3 meses, seria uma cefaleia, uma enxaqueca crônica. Chegando ao absurdo do paciente ter cefaleia todos os dias, onde a gente chama isso de cefaleia crônica diária. Doutor, estão chegando perguntas aí de assinantes. A gente vai ler aqui. Por que a enxaqueca é mais comum em mulheres e cefaleia em homens? Quem quer saber é o Kleber de Oliveira, juiz de fora, Minas Gerais. Kleber, de fato, então, a enxaqueca é duas vezes mais frequente nas mulheres. Principalmente pelas alterações hormonais que as mulheres estão sujeitas durante o seu ciclo menstrual. Essa é a principal causa desse aumento na incidência nas mulheres. Qual é a melhor forma para combater a enxaqueca? Adotando algumas medidas que causam, que podem desencadear a dor, doutor? Fim do sedentarismo, evitar o consumo de alguns alimentos, como chocolate, por exemplo, evitar o estresse, que é bem complicado. Perfeito. Eu sempre gosto de bater numa tecla, que é o diagnóstico correto. Existem mais de 150 tipos de cefaleia. A enxaqueca é um deles. Então, primeiro, é preciso fazer um diagnóstico correto. O diagnóstico firmado como enxaqueca, então o paciente tem que, de fato, evitar esses fatores desencadeantes. Então, o paciente tem que comer de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, tem que ter uma boa noite de sono, evitar estresse, evitar ansiedade, o que é difícil nos dias de hoje, evitar certos alimentos que sabidamente causam a enxaqueca para aquele paciente, não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas. Então, o paciente precisa ter disciplina para prevenir a enxaqueca. Não é fácil para algumas pessoas, né? Mais uma pergunta de assinante, doutor, que chegou. Parei de beber refrigerante há 45 anos e nunca mais tive enxaqueca. Isso tem alguma relação? Quem faz a pergunta é o Homero de Castro, de Resende, no estado do Rio. O Homero tem, sim, além do açúcar, que é muito excessivo nos refrigerantes, existem inúmeras substâncias nocivas nessas bebidas industrializadas, né? Agora, nem todo mundo que parar de beber refrigerante vai ter a sua enxaqueca sanada. No seu caso, fortunadamente, você parou de ter dor de cabeça. Tá certo. Deixa eu agradecer, então, a participação aí no estúdio em São Paulo do doutor André Manzano, falando aí sobre um grave problema para muitas pessoas no Brasil e no mundo, que é a enxaqueca. Obrigado, doutor.